Com o objetivo de promover debates sobre saúde e educação sexual com os jovens, a Prefeitura de Itabuá começou a percorrer as escolas de ensino médio no município. O papo é rápido, não precisa ter vergonha, mas aquilo que vocês não quiserem perguntar, vocês podem notar no papel. A gente vai escolher quantas pessoas diretórias alguém que queira jogar para jogar o dado e a pessoa pode escolher entre uma cor e outra para fazer a pergunta que está aqui. A cor corresponde exatamente, por exemplo, no roxo, automaticamente ao roxo. Você pode escolher entre a cor amarela e a cor laranja, não é isso Pedro? É, vamos no início, no início. Amarela ou laranja, como você quer. O namorado tem que dar uma doença que pegou o portador Zé com o roxo, círculos. A mulher faz, sempre, a menina sempre faz. Mas o menino não, todo irmão. O chique de juju, todos os dois têm que fazer com a autografia, têm que tomar com a medicação, juntos. A dinâmica, conduzida pela Casa Rosa de Itabá e a Coordenação de Juventude, tratou a anatomia feminina e masculina, infecções sexualmente transmissíveis, o ISP, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, além de esclarecer mitos e verdades. Ela dá para ser muito ativo, não é velho? Eu observamos e aconteceu com o colorado. Quem sabe o que é o ISP? Infecção sexualmente transmissível. Olha que menino que eu já falo, velho! Quem é menor de idade, o desacompanhado consegue fazer ou só acompanhado o responsável? Qualquer mulher que iniciou a sua vida sexual, tem que fazer o preventivo, gente. Hoje a vida já está difícil para nós. Imaginem para vocês que são jovens, estudando, tem uma vida linda pela frente, inteligente. Eles estão saindo daqui, eu vou saber um dos métodos, né? Ninguém está sentindo nada, mas é importante você olhar para a sua amiga e conversar com ela também. Tá? A gravidez da adolescência é o que eu mais recebo dentro da casa. É uma gravidez de risco, tá, gente? Uma gravidez de risco. E você ainda está muito novinha. Seus órgãos ainda não podem dar nada. Então, praticamente, vão desenvolver o todo. Vocês não são muito mais que não incentivam a sexualização. Mas que vocês também consigam perceber quando vocês estão tendo uma integridade. Por isso que vocês estão indo para o lado. E, sobretudo, para as mulheres, do lado da casa rosa, fico cedo. E vocês podem relatar a qualquer situação de almoço que vocês têm. É verdade. Bem falado, Jairo. Bem falado, Jairo.